O Ronaldo é chatão mesmo, tem uns gols históricos desse cara que ele só vai levando o time inteiro. Vai levando, arrancava e já era. Foda-se, cara. Mas aí, tu não vai tocar naquele assunto que tá te incomodando por dentro, assim que tu quer tocar. Cara, eu quero tocar. Pode ir, pode ir, vamos lá, eu tenho a explicação toda pra você. Como é que você se quebra, vai se recuperar no Flamengo e depois vai pro Corinthians? Eu tinha certeza que você ia jogar no Flamengo. Eu também tinha. E a vida inteira eu escutava que o Ronaldo era flamenguista. É, eu tenho essa vida inteira. E o pior é que eu também tinha essa certeza. Flamenguista doente, treinando lá todo dia com os caras. Esperando todo dia alguém, pô, e aí? Tá bem, né? Pô, tá melhorando. Eu não acredito que ninguém chegou em tu, cara. Brother, eu fiquei quatro meses treinando na Gávea. Com os caras, com os profissionais. Com o time principal do Flamengo. Ficava ali na baba, fazia coletivo com os caras e tal. Pegava o goleiro reserva, chute a gol, pique e tal. Fazia tudo. Fiquei quatro meses. E eu tinha certeza absoluta que eu ia jogar ali. Que os caras, uma hora, eles iam ver. Porra, esse cara tá bem. Ele ficou bem. Ou então, porra, chega aí. Vamos fazer uns testes. Vamos ver como é que tá isso aí de verdade. Deixa eu ver se vai quebrar isso de novo. Ou vamos fazer um teste, alguma coisa. Qualquer coisa. Não fizeram nada, mano. E a diretoria, filho da puta, é, cara. Puta que pariu, cara. Hoje em dia, você ia jogar lá. Eu acho que era o Márcio Braga, o presidente. É, provavelmente. É, e cara... Passaram quatro meses. Um dia eu fui no... Não, um dia eu fui num prêmio no centro. Ali na Glória, no Rio. No hotel era Mundo Novo. Alguma coisa assim. Fecharam até o hotel. E aí... Pô, esbarrei com o Andrés, cara. Do Corinthians. E... Aí, pô, tudo bem? Como é que você tá? Que não sei o quê. Pô, bem, bem. Ah, vamos falar. Vamos, vamos falar. É, no dia seguinte eu voltei lá, porque eram dois dias de evento, alguma coisa assim. Mas, desse dia pro outro, o Andrés já mexeu o pauzinho dele. É... Ligeiraço. Ligeiro. Já contactou com o Joaquim Grava, que era médico do Corinthians, até hoje. É... Já tinha uma galera mexendo os pauzinhos também. Vampeta, Djalminha, pô, o Todé, que é um... Um personagem do futebol, empresário de futebol, queridíssimo, o Todé. É... E aí, no final da tarde, encontrei eles na minha casa. E eles, pô, como é que você tá? O Joaquim olhou o meu joelho. Ah, que não sei o quê. Vamos embora, vamos embora. Tá bom, tá bom, vamos embora. No dia seguinte eu encontrei o Andrés, no mesmo lugar. Viu ele com um guardanapo, com uma caneta. Começou, e aí, vamos já fechar esse contrato. Falei, pô, presidente, vambora. Eu... Eu... É... Quem tá perdido não escolhe caminho, né? Pô, vambora. Queria era jogar, né, pô? Queria era jogar, pô. E assim aconteceu, cara. Pô, foi pra mim... Foi a mesma decepção que pra torcida do Flamengo. Moral, tem que matar esses caras que estavam lá, cara. Moral. Não, cara, não é matar os caras. É... Tem muita gente escutando aqui. Mas, meu Deus, cara, é impossível. Não, é porque se até o outro dia... Mas aí a política do futebol no Brasil, ela é foda. É foda, porque... Porra, aí eu contei essa história, o cara já conta o outro, pra também não ficar mal com a torcida, né? Conta lá, meu porro. Não, mas é por quê, cara? Porque é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável porque ninguém procurou ele lá nessa época. Quem que acredita nessa porra? Não precisava me procurar. Eu tava lá, cara. Eu tava lá quatro meses, porra. Tava treinando todo dia, eu tava lá, cara. Cara, tu não tá entendendo como eu tava... Como tava os flamenguistas. Caralho, vamos ter o Ronaldo, mané. Ainda acreditável, cara. O Ronaldo vai jogar no Mengão, caralho. Aí o cara fecha com o Corinthians. E... Então, pra mim, foi triste também. Porque, porra, sou flamenguista desde pequenininho. E agora, metade corintiano. Metade corintiano, metade flamenguista. Aliás, botar... Eu tenho que dividir isso aí agora com o Valladolid. Aqui na Europa é outra coisa. Aqui no Brasil... É verdade. Tem o Cruzeiro também, que, porra, sou apaixonado no Cruzeiro também. O Cruzeiro? Cruzeiro ainda tem Cruzeiro. Não, esse aí tu pode já esquecer já. Não, tá logo. O Cruzeiro é gigante. Vai voltar com tudo, tu vai ver. Só se o Ronaldo entrar lá de SAF, né, cara? Vai que salve o Cruzeiro, né, não? Mas é o que eu falo de rivalidade. O Atlético só é grande por causa do Cruzeiro. E o Cruzeiro só é grande por causa do Atlético. É igual o Real Madrid, Barcelona. Igual o Flamengo e Vasco. Corinthians e... Palmeiras. Esse que ganhou... E lá! Ah, que flamenguista é esse que tá zoando o outro? Não, eu tava zoando o Palmeiras. Que é você que tá aí na defensiva. Eu tô traumatizado. Eu tô traumatizado, cara. Eu tô traumatizado. Chegou uma porra de um avião. Nossa, maior rolé até lá. Chega lá cantando pra caralho. E, porra, não sai de lá campeão contra todas as probabilidades. Aí é foda. É, o Flamengo jogou mal, né? Jogou mal. Jogou mal. Pois é. Mas parabéns ao Palmeiras, né, cara? Parabéns ao caralho. O cara falou da rivalidade aqui pro Papacolito. É maneiro, cara. Esses clubes grandes, cara, vão ganhar sempre, cara. Vão revezar. É maneiro. É maneiro ver o trabalho que eles tão fazendo. É do caralho ver o que o Flamengo fez. Né? Né? Os resultados que tá tendo. A torcida lógica é ganhar sempre tudo, né? Mas, pô... Cara... E o Sarrafo tá altíssimo lá. A gente tava comentando aí outro dia. Pô, o Renato Gaúcho sai com 75% de aproveitamento. Vice-campeão brasileiro. Vice-campeão da Libertadores. Quem é que quer ir pra lá agora? Pois é. Porra, né? Não é. O Flamengo, mesmo sem ganhar campeonato nenhum esse ano, faturou um bilhão de reais, né? É um negócio, assim, que... Caralho! Há tempos atrás era só contar dívida, tá ligado? Sem o quê? Sem jogar? Não, não. Sem ganhar campeonato grande esse ano. É, não. Assim, ganhou bastante coisa, mas não campeonato. Mas aí, assim, todas as premiações e TV e os patrocínios e tal faturou um bilhão. No final em tudo, né? É, sim, sim. Os caras estão muito bons, cara. São exemplos que... O futebol brasileiro, ele tem que seguir esses bons exemplos, né? De gestão, né, cara? Eu não sei exatamente como eles fizeram, mas, pô, resultado a gente está vendo, né? Né? Pô, o Flamengo faturando o tanto que está faturando de dinheiro, superávit todo ano, vendendo bem jogador, Palmeiras é a mesma coisa, né? Acho que esses são os exemplos bons de que o futebol tem que seguir, cara. O futebol não tem mais espaço para gestão ruim. É, não tem mais espaço. O futebol tem que ter a gestão sustentável. 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 O futebol tem que ter a gestão sustentável.